Interpreto de Adão Quevedo, Espelho Quebrado. Amargou-se o mel da vida No dia em que tu partiste E a tarde quedou-se triste No horizonte a sangra Foi assim a despedida Sem dizer uma palavra Que todo o mal que se creva Não há mais a vida O adeus não se dissolve No momento da partida Leva um pedaço de vida Que o tempo jamais devolve O adeus não se dissolve No momento da partida Leva um pedaço de vida Que o tempo jamais devolve O inferno amor não viu O inferno amor não viu O rigor dos desenhos humanos Gela o campo Então é que o rio Deu só o rancho vazio A desejar o teu regresso Juntando o calaveraço Do espelho que se partiu O adeus não se dissolve No momento da partida Leva um pedaço de vida Que o tempo jamais devolve O adeus não se dissolve No momento da partida Leva um pedaço de vida Que o tempo jamais devolve Leva um pedaço de vida Que o tempo jamais devolve Que o tempo jamais devolve Que o tempo jamais devolve